Coletiva de apresentação do Meio Campo Caldezânia, te desejo as boas-vindas e sucesso na temporada com a camisa do Clube do Remo. E você tem passado por clubes importantes, é sinônimo de experiência? Primeiramente, boa tarde, obrigado por toda a recepção aí. Olha, eu acredito que sim, né? Já fiz, acabei de fazer 31 anos, passei aí em alguns clubes aí importantes, né? Também, aprendi bastante ao longo desses anos e com certeza no que eu puder agregar aí, no que eu puder ajudar, com tudo que eu já vivi já, eu estou à disposição. Está tendo dificuldade com adaptação em Belém, em todos os aspectos? Olha, é um pouco meio estranho, eu nunca vim pra cá a primeira vez e todo dia chove aqui, né? Então, é um pouquinho de acostumar logo com o clima também, é um pouco abafado, mas estou gostando demais. Como foram as suas negociações com o Remo? Olha, o Thiago, né, ele me chamou desde o começo do ano já, acabou o Paulistão, ele retornou a conversa comigo e a gente pôde conversar legal aí, chegou a um acordo e hoje estou muito feliz de poder estar aqui representando a camisa do Remo. Quais as suas características? Pode jogar em quais posições? Olha, eu sou um segundo volante, né? Porém, eu acho que o futebol hoje não tem mais isso, né? O cara tem que se adaptar o mais rápido possível naquilo que o... aonde o treinador colocar ele pra jogar. Então, eu estou apto aí pra poder jogar em qualquer posição e eu poder ajudar os meus companheiros, o treinador e o clube. Já estás pronto para atuar? Com certeza, já vim atuando um pouco lá na ferroviária. Cheguei faz pouco tempo agora e também treinei bastante, treinei intenso já também com o pessoal. Então, eu estou apto sim, com certeza. E aí E aí E aí E aí